Oi, criançada! Espero que vocês estejam bem. Para o vídeo dessa semana, eu trouxe uma brincadeira bem divertida. A gente vai fazer um quiz sobre alimentação saudável. Quero saber se vocês estão craques aí, hein? Então, a ideia é o seguinte. Vou fazer uma pergunta, teremos três opções de respostas e vocês terão que escolher qual é a certa. É tipo uma provinha bem divertida. Vamos lá? Vamos brincar? Primeira pergunta. Roda aí na tela. Vamos lá. E aí, galerinha, qual que é a resposta? E eu estou falando, óbvio, do nosso feijão, que a gente come lá na escola, junto com arroz, a carne e a salada. Não é mesmo? Segunda pergunta. Valendo! Esta fruta não pode faltar no seu dia. Sou macia, amarela por fora, branca por dentro e combino com granola e açaí. Quem sou? Alternativa A. Banana. B. Melancia. C. Abacate. E aí, galerinha, qual que é a resposta? E a resposta correta, pessoal, é a banana. Quem é que não gosta de comer uma banana, principalmente nos nossos lanches ou no café da manhã? Combina super, não é mesmo? Terceira pergunta. Roda na tela. Esta verdura é uma folha encontrada na salada. Sou verde, crocante, cheia de fibras. Quando estou com tomate, me torno uma salada bem apreciada. Quem sou? Alternativa A. Ervilha. B. Alface. C. Ababrinha. E aí, qual que é a resposta? A resposta é a nossa alface, pessoal, que vocês estão acostumados a comer na salada do colégio algumas vezes aí durante o mês. Quarta pergunta do nosso quiz. Roda na tela. Esta receita é ideal para o lanche da tarde. É feita com farinhas, cereais, frutas e legumes. Preciso de fermento para crescer. Sou fofinho e o queridinho é o de cenoura com chocolate. Quem sou? E aí, criançada, qual que é a resposta? É o nosso bolo. Quem que não adora um bolo de cenoura com chocolate bem quentinho? Faz bem, é saudável e a gente pode comer às vezes, não é mesmo? Quinta pergunta. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Vamos lá. Roda na tela. Esta receita é perfeita no jantar dos dias frios. Sou feita de legumes, verduras, carnes e grãos. Todos me adoram com macarrão. Quem sou? A. Purê. B. Polenta. C. Sopa. Hum, eu adoro. Qual será a alternativa? E aí, o que será que fica bom com macarrão? Macarrão de letrinhas, por exemplo? É a nossa sopa, né? Um alimento super nutritivo, principalmente para os dias frios, que vai aquecer a gente. Última pergunta do nosso jogo. Rodando na tela. Este líquido é essencial para hidratar o corpo. Sou transparente e sem cheiro. Sou usado para beber, lavar as mãos e preparar as refeições. Quem sou? E aí, galerinha, qual que é o líquido que eu estou falando? E agora, é a água que eu estou falando, não é mesmo? O líquido sem cheiro, transparente. A gente usa para lavar as mãos. Agora, principalmente, mais do que tudo, para hidratar o nosso corpo. E tanto lá na escola, quanto na casa de vocês, a gente utiliza para preparar as refeições. Então, é a água. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham aprendido, adivinhado todas as respostas. Tenho certeza, porque vocês são super inteligentes. Vejo vocês na próxima semana com um vídeo super divertido. Um beijo para todo mundo morrendo de saudades. E até lá! E aí 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 E aí